Olá, no Repórter Eco de hoje você mergulha nos oceanos para descobrir a beleza escondida no mundo submarino. Conheça também os voluntários ambientais, profissionais de áreas diferentes que nas horas vagas vestem a camisa de ativista para proteger o planeta e as espécies ameaçadas. E ainda, um programa orienta as empresas a buscar o caminho da inovação de produtos com base firme na sustentabilidade. Veja os detalhes. A coordenação do projeto é da Fundação Getúlio Vargas. A ideia é mostrar que existem vantagens para as indústrias que investem na economia verde. Eles organizam o abaixo-assinado, saem em campanha pelas espécies ameaçadas, conversam com adultos e crianças, enfrentam até situações ousadas e arriscadas. Tudo para conquistar o apoio e chamar a atenção de todos em defesa da biodiversidade. E o fotógrafo Marcelo Krause viajou pelo mundo para revelar as imagens da vida marinha. Na hora que você mergulha, você sai do mundo habitual de trânsito, poluição, problemas, você é transportado para aquele mundo silencioso, como dizia o Jacostó. O Repórter Eco começa agora. Sustentabilidade é a palavra-chave para os pequenos e médios empresários que querem conquistar novos mercados. A Fundação Getúlio Vargas mostra o caminho para quem pretende investir em inovação sem descuidar do meio ambiente. O apelo para usar lâmpadas fluorescentes é grande por causa da redução do consumo de energia. Mas essa economia não vale a pena se elas não forem parar onde devem, depois que não servem mais. É que as lâmpadas contêm mercúrio, a substância tóxica capaz de contaminar o solo, a água e os seres humanos, causando doenças. Há três anos, esta empresa instalada em Cotia, na Grande São Paulo, dá um destino adequado a todos os componentes delas. Então, esses quatro elementos que antigamente eles iam para lixo, aterro, o pó fosfórico e o vidro, eles vão para a indústria cerâmica. As ponteiras metálicas, você retira daí o alumínio, o cobre e o latão. Então, vai para a reciclagem, para a fundição. E o mercúrio, que é o elemento contaminante, nós destinamos ele para um instituto de pesquisa. Carlos Pacelli conta que não tinha experiência na área ambiental. Trabalhou como executivo de marketing na indústria farmacêutica por 13 anos, antes de tentar abrir o próprio negócio, que nasceu no Cietec, Centro de Incubadoras de Empresas da USP, a Universidade de São Paulo. Dali veio a orientação sobre questões técnicas e de obtenção de financiamento. Agora, com a política nacional de resíduos sólidos também, esse mercado, ele deu uma alavancada forte. Hoje nós temos mais de 600 clientes, são grandes empresas, são área de serviço, escolas, hospitais. Esta aqui é uma das empresas que participa do programa Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor, desenvolvido a partir de dezembro de 2011 pela Fundação Getúlio Vargas, tradicional instituição de ensino e de pesquisa, que tem unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. A ideia do programa é aprimorar a relação entre as grandes corporações e as pequenas e médias empresas, que funcionam como fornecedoras de serviços e que compõem mais de 99% do mercado brasileiro. Paulo Branco, do Centro de Estudos e Sustentabilidade da FGV, coordena o projeto. O professor explica que o termo cadeia de valor é usado para designar todas as etapas envolvidas na produção e consumo, desde a extração da matéria-prima até a destinação dos resíduos, depois que o produto foi usado. Estamos falando de pequenas e médias empresas que tenham uma boa solução para a gestão de resíduos sólidos, para aumentar a redução do consumo de energia por parte das grandes corporações. A ideia também é fazer com que as grandes corporações se envolvam com o compromisso ético de, por exemplo, não comprar de fornecedores que utilizam mão de obra infantil, contemplando aspectos sociais além dos ambientais. Priscila Cortese é supervisora de sustentabilidade de um grande banco internacional fundado nos Estados Unidos e presente em 160 países, inclusive o Brasil. A fundação, mantida pela instituição, apoia financeiramente a iniciativa da Fundação Getúlio Vargas. Embutir a sustentabilidade grande dentro dos negócios, eu acho que é um desafio para todos os setores, não é diferente para os bancos, mas a gente tem evoluído. A ideia com o programa é que a gente também influencie da porta para fora, que a gente influencie o nosso fornecedor, que a gente influencie o nosso cliente, que a gente influencie os nossos parceiros. Nós estamos discutindo, encontrarmos como sociedade um modelo de produção e consumo que nos permita, nós, 7 bilhões de pessoas que já vivem nesse planeta, cabermos num planeta que é um só. Agora você acompanha os principais fatos do Brasil e do mundo na área ambiental, que merecem destaque aqui no Repórter Eco. Justiça condena a mais de 40 anos de prisão Alberto Lopes do Nascimento e Lyndon Johnson Silva Rocha pelo assassinato de casal de extrativistas na zona rural de Nove Pichu, na interior do Pará. José Cláudio Ribeiro da Silva e a mulher dele, Maria do Espírito Santo da Silva, eram conhecidos por defender a floresta, denunciar a extração ilegal de madeira e a grilagem de terras. Eles foram mortos a tiros no assentamento onde viviam em maio de 2011. A surpresa foi a absorção de José Rodrigues Moreira, acusado de planejar e financiar o assassinato do casal para poder tomar posse de um terreno comprado irregularmente. O Ministério Público já anunciou que vai pedir novo julgamento. A Amazônia perdeu 1.695 quilômetros quadrados de floresta entre agosto de 2012 e fevereiro de 2013. Uma área maior que o tamanho da cidade de São Paulo. O desmatamento foi 27% maior se comparado ao mesmo período anterior. O alerta é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o INPE, Mato Grosso é o estado líder em destruição de floresta. O governo federal argumenta que quase metade dos casos foi de degradação, um estágio anterior ao desmatamento. Canadá abandona a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. A justificativa do governo é contenção de custos. Existe ainda a possibilidade do país deixar a Convenção da ONU sobre mudanças climáticas. Em 2011, o atual governo já havia abandonado o protocolo de Kyoto, argumentando que China e Estados Unidos, os dois maiores poluidores, não tinham aderido ao compromisso. Aguarde só um instante porque tem mais assunto interessante. O fotógrafo Marcelo Krause revela as curiosidades das profundezas dos mares e oceanos. E a seguir, conheça os sonhos e os ideais de vida dos voluntários ambientais. O trabalho voluntário é extremamente importante porque você não está ganhando nada com isso, você está fazendo por amor. Quando você faz por amor, aquilo se torna tão rico, tão importante e é muito legal isso. O Repórter Eco volta já!